Oi gente, meu nome é Emília Saverly e esse é meu canal de makes, dicas, tutoriais, challenges e muito mais. Hoje vocês vão assistir o meu vídeo com meu marido, chato demais. Entendi, mentira. Então vamos, espero que vocês gostem, ele vai narrar minha maquiagem. Eu acho que eu vou rir muito desse vídeo. Vamos lá assistir o vídeo. Então primeiro eu ajeitei meu cabelo, né, botei esse arco aqui maneiro. Aí fiz uma careta, né, passo a mão no rosto, pego esse olhinho aqui, espalho bastante no meu rosto. Três pinguinhos, mas eu espalho bastante pra não gastar, né, dá só três pinguinhos e espalha bastante pra não gastar. Aí vem com esse primer da Quindice Berenice, passa um pouquinho ali perto dos olhos e vem com o pincelzinho espalhando na moral. Espalha bastante pra aproveitar o produto. Mais uma careta e sombra na sobrancelha. Escolho uma corzinha marrom aqui, ó, plim, tudo pronto. Mágicas, mágicas, milícia mágica. Aí vem com, acho que é um contorno, né. Passa ali o contorno abaixo da sobrancelha, ali na clarinha entre a sobrancelha e o olho. Aí vem com uma sombra marrom, clarinha, vem esfumando na lateral ali, mais perto do final do olho, lindo pra orelha, né. Aí vem com um gloss. Gloss no olho é novidade pra mim, pensei que ia ser negociado pra boca, mas show. Aí a gente passa ali, aí vem com um contorno de novo. Faz o que? Dá uma contornada, né. Aí, contorno, contornada, entendeu. Aí vem esfumando ali pra fazer um degradê. Pega um glitter rosa, bem bonito, bem, cheguei. E espalha ali no olho, ali, no meio do degradê, ali, no meio do degradê. Espalha o bonito, faz uma careta. Aí pega o delineador, o pincel de delinear e vai fazendo o delineador. Vai delineando, negócio bem complicado. E ó, plim, cílios. Menina mágica. É outro nível, né, gente. Aí eu já pego uma base, espalha o espremo que tá acabando. Como vocês puderam ver aí, tá acabando. Usa bastante pra aproveitar. Vem com a esponja, espalhando bastante pelo rosto. Pra aproveitar, passa em todos os cantinhos, entendeu. E aí já vem com o... Acho que é outro contorno. Contorno, acho que é outro contorno. Passa ali o contorno na área do nariz, abaixo dos olhos. Né. Faz um pouco de careta. Tá falando alguma coisa ali que a gente não consegue entender. Aí vai contornando. Faz tipo um V ali na testa. Já espalhou o V. Já destruiu o V. Vai espalhando o contorno pelo rosto. Entendeu. Tá se controlando ali pra não botar a língua pra fora. Sabe disso. Vocês não sabem ainda. Já tem um problema com a língua. Então ela tá se controlando ali pra língua não aparecer. Limpou a esponja na toalha. Já em volta. Passa no rosto. Continua espalhando ali o... Fez mágica de novo. Apareceu bela já. Aí pega a sombra. Vem com o iluminador iluminando. Vem iluminando com o iluminador. Continua iluminando ali. Próximo as orelhas. Até também no... No ossinho aqui do... Da mangíbula ali. Do maxilar. Máscara de novo. Tá com pó na cara. Mostrei a procedência desse pó. Espero que seja lícita. Aí vem tirando o pó. É o negócio mais louco que eu vejo na maquiagem. Você passa o pó e tira o pó. Interessante. Você gasta um produto pra nada, né? Gasta dinheiro a todo. Faz bico. A Melissa gosta de fazer bico. Aí pega um blush. Pra deixar aquela... Qual diz a Melissa é... Que ele arde de vivo, né? Quando você tá vivo. E continua espalhando blush. Pra dar aquele ar. Aí pega esse negócio aí que... Ela conseguiu entupir. Eu tive mó trabalhando pra desentupir isso aí. Que eu não sei qual o nome. Dá aquele spray na cara. Tem que fazer careta. Não sei para quê. Mas tudo bem. E aí vem com o iluminador de novo. Agora de outra cor. Misturou duas cores. Entendeu? Aí vai iluminando. Vai iluminando. Ilumina. Sorri enquanto ilumina. Aí iluminou ali próximo a boca. Também aqui no queixo. Aí aponta para os olhos. Vai fazer alguma coisa no olho. Ficou bonito o olho. Vem com o lapizinho. Pra passar embaixo do olho. Uma alegria da pessoa. Vem ver o lapis. Puderam ver, né? Aí vai passar sem dar um nervoso. Vai dar um medo do negócio de capar. Perfurar o olho. Já era ficar cego pra sempre. Aí agora o que a gente vai passar na boca? Azul. Azul. Oxo. Maneira, hein? Maneira essa cor. Ó. Bem punk gótica, né? Bem misteriosa gótica. E agora a gente vai fazer o quê? Ó. Cabelo solto. Coisa linda de Deus, gente. Vou lá em casa, hein? E agora ela tá falando nisso. Inscreve no canal. Curte esse vídeo. Compartilha. Deixa um comentário. A gente tá precisando ficar rico, entendeu? A gente tem dois filhos. Dá essa moral aí pra gente ficar rico, por favor, gente. Ah, eu espero muito que vocês tenham gostado. E agora vamos pro Croze. Vamos para o Croze, bem bela. Ó. Ó, que que é isso, hein? Vou lá em casa, meu Deus do céu. Eu dei sorte de ter casado com essa mulher. Vocês. Fica babando aí, valeu? Ela vai apontar ali, mas provavelmente na hora que ela for editar o vídeo, ela vai botar o card na outro lado, na meio da cara dela. Ela tem mania de fazer essas coisas, entendeu? Ela fica dançando, mas dá essa moral aí. Curte o vídeo, compartilha. Espero que vocês tenham gostado muito e... Valeu, falou, tchau. Tchau. Tchau.